Bacalhau a moda do Porto Ingredientes 1 kg de bacalhau já dessalgado por 24 horas e depois cozido 1.5 copo de óleo 1.5 copo de azeite 1.5 kg de cebola cortada em rodelas 8 tomates sem pele cortado em rodelas 1 pimentão verde 1 pimentão vermelho 1 pimentão amarelo 1.5 copo de caldo do cozimento do bacalhau 1.5 xícara de chá de salsinha e cebolinha 800 gramas de batatas cozidas 2 maços de brócolis ou espinafre 3 colheres de sopa de azeite 2 dentes de alho 750 ml de leite 250 ml de creme de leite 3 colheres de sopa de maisena 1 colher de sopa de manteiga Pimenta do reino e sal a gosto 2 folhas de louro e orégano a gosto Farofa de queijo 100 gramas de queijo parmesão 100 gramas de queijo provolone 100 gramas de azeitonas pretas 3 ovos cozidos Faça um refogado com o óleo O azeite e o alho Depois coloque a cebola Os tomates sem pele Os pimentões e o bacalhau cortado em lascas E deixe refogar um pouco Em seguida, coloque o copo de caldo de bacalhau E o vinho branco Deixe refogar um pouco e reserve A parte, cozinhe o brócolis E depois de cozido Faça um refogado com as 3 colheres de sopa de óleo E o aze Bata no liquidificador o leite O creme de leite A maisena A margarina e a pimenta Montagem Em um refratário bem untado Coloque as batatas em rodelas já cozidas Depois uma camada de refogado do bacalhau Os brócolis e assim sucessivamente A última camada tem que ser de bacalhau Por cima, coloque o creme batido no liquidificador E por último, a farofa de queijo Leve ao forno para gratinar por 30 minutos Bom apetite Se você gostou dessa receita Por favor, inscreva-se em nosso canal E deixe um like Pois assim, você será notificado A cada vídeo novo E estará nos ajudando muito Obrigado Obrigado E aí